O Ministério de Minas e Energia divulgou hoje as causas que levaram a falta de luz nos estados das regiões Norte e Nordeste na semana passada. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A partir da próxima segunda-feira, equipes formadas por técnicos, engenheiros, professores universitários e representantes das empresas do setor elétrico vão fazer um monitoramento nas principais companhias de transmissão de energia elétrica do país para verificar como está funcionando o sistema elétrico brasileiro, como está sendo sua manutenção. Isso por conta da interrupção de energia que na madrugada da última sexta-feira atingiu todo o Nordeste e parte do Norte do país. Esta queda de energia foi motivada por um problema técnico. Uma chave elétrica falhou na hora de desligar uma linha de transmissão que estava com curto-circuito. O equipamento reserva acabou desligando toda a subestação de energia de Colinas, no Tocantins. Em decorrência disso, houve um desligamento em cadeia que atingiu todo o sistema Nordeste e parte do Tocantins e do Pará. Este problema técnico ocorreu porque a empresa responsável pela transmissão de energia acabou mudando o procedimento padrão. E ao colocar um novo procedimento no lugar, não fez um teste, o que deve ocorrer nestes casos. Foi aí que aconteceu a falha humana, que está apontada em relatório, que vai ser analisado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Quem foi fazer um ajuste no relé, ele não fez, ele inibiu, deixou a proteção sem funcionar ou de sexta-feira até sexta-feira a linha ficou sem proteção porque ele inibiu, ele fez errado, a falha humana que todos falaram e por outro lado não testou.